Vamos lá rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Stage Car, falando um pouco mais sobre ar-condicionado, tá? Os seus problemas. Aqui no canal a gente já falou sobre pressostato, sobre relês, todos os problemas aí que envolvem aí ar-condicionado. Só que tem mais um que eu não citei ainda em nenhum vídeo e eu queria compartilhar com vocês, tá? Essa dica vai servir pra você que tem Fox, Cross Fox, Space Cross, Space Fox, Gol, Voyage, Saveiro, tá? Linha G2, G5, G3, G4. Bom, ar-condicionado, né? O motor tá ligado, você vem, ligou aqui, normal, ar-condicionado funciona, tá? Circulador de ar funciona. Eu sempre gosto de deixar aqui o circulador ligado, porque ele impede que o ar que vem externo entre pra dentro do carro. Principalmente quando você tá, assim, numa rodovia viajando e o motor tá bem quente, ele puxa aquele ar de fora, né? E aquele calor do motor, ele acaba entrando aqui pra dentro do carro. Então, deixa sempre ligado aqui, ó, o circulador pra manter só o ar-condicionado mesmo aqui interno, beleza? Então vamos lá, o que acontece? Seu carro aí você percebeu que parou de funcionar o circulador e o ar-condicionado. Tem um fusível, galera, que ele faz parar todo o sistema, tá? É um fusível que custa R$ 1,00, tá? Às vezes o problema do seu carro pode ser isso aí, R$ 1,00, cara. Deu um problema no fusível. E o fusível é esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, aqui é a caixa de fusível da linha Volkswagen G2, beleza? Acredito que a G5 também seja a mesma coisa. Esse fusível aqui, ó, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto fusível é 25 amperes. Repara aí, tá? Na fileira de baixo vai ter as duas caixas aqui, na segunda caixa, tá? Na fileira de baixo, o sexto fusível. Vamos puxar ele aqui, ó. Quando a gente puxar esse fusível aqui, vocês vão ver que vai desligar aqui o ar-condicionado, ó. Observa só. Ó, desligou. Desliga tudo, cara. Para tudo. Circulador, ar-condicionado, para tudo. Tudo por causa desse fusível. Então, pode ser o problema do seu carro esse fusível aqui, ó. Pode ser que esteja uma oxidação grande nele. Pode ser que esteja queimado. Pode ser que esteja com algum problema, tá? Ao recolocar um fusível novo, você vai ver que vai voltar todo o sistema a funcionar de novo. Vamos ver aqui. Ó, voltou tudo de novo. Beleza? Então, galera, antes de você levar aí em qualquer lugar aí para verificar o ar-condicionado do seu carro, dá uma olhadinha nesses itens primeiro, tá? Porque fusível custa um real, cara. É um realzinho fusível desse aqui. Você pode comprar separado, pode comprar aqueles joguinhos que já vem com 10, vai custar aí 10, né? 10 reais. E você mesmo fazer a troca bem simples aí na sua casa, tá? Você não precisa pagar para ninguém para fazer esse tipo de serviço. Vai estar resolvendo o seu problema. Se o seu problema for esse, tá? Se o seu problema for outra coisa, se for gás, se for contraste, óleo, se for condensador, está vazando, algum outro problema mais complicado, tá? Que precisa de um reparo mais técnico. Então, aí você precisa levar em algum lugar. Agora, se for relé, fusível, pressostato, galera, essas coisinhas simples assim, aqui no canal já tem todas as dicas. Entra no canal, vai ter vídeo de pressostato, vai ter vídeo sobre relé. E agora eu estou fazendo vídeo aqui sobre o fusível, tá? Fusível responsável aí por o controle aí de ligar e manter ligado, né? O ar-condicionado do carro, beleza? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí com um amigo seu. Às vezes ele está passando por esse problema aí, não está funcionando o ar-condicionado. Pode ser simplesmente esse fusível, tá? Tirou esse fusível aqui, ó. Vou tirar de novo, ó. Tirei e para. Parou. Tá bom? Desliga, não funciona mais nada. Valeu? Um abraço, galera. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma